Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarinhas da GS Educacional e nessa aula de hoje eu vou falar sobre o ICMS devido nas importações através dos correios. Então lembrando que o ICMS é o imposto estadual, tá bom? É o ICMS, então, imposto estadual. Quando você faz uma importação, então, por correios, você vai ter que avaliar o seguinte, em qual estado está localizada, registrada a empresa importadora, porque o ICMS vai ser devido para o estado onde está registrada, localizada a empresa importadora. Então, nesse exemplo aqui, o importador é de Minas Gerais. Observe que a alíquota do ICMS aqui, atualmente, em Minas Gerais é de 25%, tá? É uma das alíquotas mais altas de ICMS que eu conheço. Para quem importa através do estado de São Paulo, por exemplo, usando os correios, a alíquota lá, atualmente, está 0%, tá? Então, olha a diferença. Se você é um importador de São Paulo que importou o mesmo produto que o importador de Minas, você não vai pagar ICMS nenhum, tá? Porque atualmente o governo do estado de São Paulo não tem cobrado ICMS. Agora, se você está em Minas, já vai pagar 25% de ICMS, que é uma alíquota altíssima. Então, se você estiver aqui em Minas, você vai ter muito menos competitividade, vai ter um preço muito menos competitivo na hora que você for revender as mercadorias no mercado interno. Outros estados do Brasil, a gente acaba colocando uma média aí de 18% a alíquota do ICMS. Então, na hora que você observar aqui o demonstrativo de impostos e serviços do correio, na parte de cima, você vai ter informação aqui, por exemplo, do ICMS. E aqui na guia também você vai ter informação do imposto de importação, da taxa do despacho postal e outras informações aí do seu processo. Então, essa guia aqui, esse demonstrativo de impostos e serviços dos correios vai ser sua base para poder identificar como foram tributados aqui os impostos do seu processo de importação, tá ok? Se você tem interesse de aprender a importar através de correios e remessa expressa, se a gente tem um curso específico de importação por correios e remessa expressa, ou se você precisa de uma consultoria para estar fazendo importação, a gente também oferece essa consultoria. Então, você entra em contato aí comigo pelo WhatsApp, entra lá no nosso site, você vai ter mais informações a esse respeito. Um abraço a todos, até mais, tchau, tchau! Tchau!